Eu, você, pensar, que em Batatai pode ter prova, bem ao contrário, São Paulo, Brasil, Brasil, verdade, aqui, políticos, eventos, combinado que é esporte, certo, os clubes, assistindo. E aí, tudo bem? Um abraço para os queridos, iludidos e enganados, cada vez mais enganados, telespectadores. Gente, hoje não tem abraço, não tem abraço para ninguém. Tô cansei de mandar abraço, tô com o braço doendo. Obrigado pela audiência, gente. Mas o seguinte, eu dei uma corrida nas notícias e ficou claro que o governo, para compensar o desconto de 46 centavos no diesel, tá mexendo nas contas do próprio governo. E da onde que o governo... Olha como esse nosso governo não tem um pimbo de juízo, não tem um pimbo de bom senso. Da onde que o governo tá cortando verbas para compensar esses 46 centavos? Da saúde, da educação, de áreas sociais e da infraestrutura. Quer dizer, são setores básicos para que um país funcione. E aí ele pega e corta verbas, que já são poucas. Se você comparar de três anos atrás, para esse ano as verbas da saúde diminuíram, as verbas da educação diminuíram. Eu só não vejo o governo cortar numa coisa. Em mordomia. Por que que o governo não corta na carne? Fulano, quando você vai fazer as compras do mês, você tem 400 reais para gastar. Aí você chega lá e você vê que os 400 não vai dar. Aí você volta em casa, chama a patroa. Patroa é bom, né? Ô, patroa, como é que nós faz? Você botou aqui 4 quilos de linguiça. É muita linguiça para nós dois. Você botou muito feijão. Então, vamos conhecer. Aí você adequa a sua compra ao dinheiro que você tem para gastar. Nas casas nós fazemos isso. Quem não faz quebra? Quem não faz quebra? Como vai? O Brasil está quebrado. Mas aqui no Brasil, eles não cortam na carne. Aquela multidão de assessores. Aquele mundo de não sei o que lá. Aquele propaganda... Gastar é... Isso eles não cortam. Mas a vacina que vai para o teu filho, o leite, tudo isso é contingente. Essa palavra é bonita, hein? Contingenciado. O que é? É quando ele fala que vai... Olha, a saúde tem à disposição 800 bilhões. Aí ele contingencia, contingencia, corta, breca, tramela em 700 bilhões. Na verdade, dos 800 bilhões que ele anunciou, só 100 bilhões. Fora uns 20% de corrupção, chega na fonte. Então, não sou contra ter que compensar os 40 e tem que compensar. Mas compensa cortando nas áreas que não são essenciais. O segundo papo nosso, não sei se vocês sabem, domingo agora, passado, teve eleição para governador no Tocantins. Por quê? Porque o governador Marcelo Miranda e a vice dele, uma mulher do PT, PV, foram cassados por abuso econômico na eleição. Quase empatou. O atual governador que é o presidente da Assembleia teve 30%, o outro teve 22% e vai ter segundo turno. Eles vão governar até dezembro. Depois, em outubro, tem eleição. E eles podem ser candidatos. Mas o engraçado disso é que, se você somar abstenção e votos brancos e nulos, deu 49,8%. Metade da população de Tocantins não quis votar ou não quis escolher um candidato. Isso é um sinal do que pode e provavelmente acontecerá na eleição de outubro deste ano para presidente, para governador, para deputado, para senador, para o raio que o parta. O povo está insatisfeito. A classe política perdeu toda a credibilidade. O Lula não presta, o Temer não presta, o Ciro não presta, o Bolsonaro não presta, o diabo que o carrega e não presta. Você não vê ninguém falar, bom. E quando a pessoa fala assim, a classe política é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, ele quer dizer, é tudo malandro, tudo safado. E não é assim. Tem gente boa. O duro está sem encontrar essa agulha no palheiro. Um abraço a todos. Comigo é assim, eu falo e assim embaixo. Eu vou ser pensar. O fim da tarde pode ser atual em Campo Clário, São Paulo, Brasil, Brasil, verdadeiro, aqui, político, eventos, combinado com esporte, diversos costumes assistindo.